Oi, eu me chamo Ana Angélica e estou aqui para passar para vocês um pouquinho do universo da aquarela, vou dar essa oficina chamada Introdução à Aquarela e gostaria de dizer um pouco ao meu respeito, eu sou professora de arte há bastante tempo, trabalhei com muitas oficinas de pintura, desenho e principalmente de aquarela na cidade de Osasco e fui professora aqui no ITB por muitos anos aqui em Barueri. Sou apaixonada por arte e especialmente por aquarela, as pessoas consideram aquarela uma técnica difícil, mas hoje a gente vai de um modo simples, de um modo fácil entender um pouquinho a respeito da aquarela, tá bom? Vamos começar primeiro falando um pouquinho da história da aquarela. A aquarela, ela praticamente existe desde a pré-história, né? Há indícios de pinturas feitas com alguma espécie de goma e pigmentos, já desde a pré-história nas cavernas, na França, na Espanha e em diversos lugares, né? Depois a gente vai encontrar também pintura em aquarela no Egito, né? Na Idade Antiga a gente encontra já algumas pinturas feitas com efeito de aquarela, né? E com materiais de pigmentos minerais ou vegetais diluídos também já em um aglutinante como a goma arábica e já em bastante quantidade no Egito. E a aquarela segue, né? Depois na Idade Média ela vai aparecer muito nas Iluminuras, que eram trabalhos feitos em papiro com textos e ilustrações, principalmente para ilustrar as passagens bíblicas. E chega na arte moderna com impressionismo e vai muito bem dentro desse modelo de arte, né? Que surge no século 19, que rompe com linha, com contorno. E a aquarela, ela é uma técnica que tem muito essa fluidez, né? Da mancha, da sobreposição de cor sem muito limite, né? Antes ainda da idade da arte moderna, a gente pode pensar numa tradição da aquarela principalmente no século XVI, no século XVII, antes do surgimento da invenção da fotografia com os artistas viajantes, que vinham principalmente no período das grandes navegações e até aqui no Brasil isso acontece em grande quantidade, porque como não existia fotografia, como representar as coisas que os exploradores estavam descobrindo nos lugares onde eles estavam chegando, né? Traziam grupos de artistas e esses artistas ilustravam, representavam os lugares. E o porquê da aquarela ser esse material? Porque a aquarela é um material de fácil transporte, né? Ela precisa de pouca coisa, com um estojinho pequeno você já consegue abrir esse estojo em qualquer lugar, com um pouquinho de água e desenvolver um trabalho. Então, a aquarela esteve muito presente nesse período dos artistas viajantes. Depois, ela via uma tradição na Inglaterra porque existia uma ideia, né? de que para a boa formação dos moços e das moças era importante aprender dança, música e pintura, e principalmente a aquarela. Inclusive, os moços na Inglaterra aprendiam aquarela e pintura de paisagem para desenvolver a noção de espaço, a noção geográfica, principalmente por questões de depois irem para a guerra, né? Então, a aquarela inglesa acaba virando assim, a aquarela acaba virando uma grande tradição na Inglaterra. A gente podia falar um pouco também de outras expressões e outros lugares com o uso da aquarela na arte oriental ou asiática, mas o tema é muito longo e eu prefiro fazer esse recorte mais curto e depois no final até vou deixar alguns créditos de imagens para vocês poderem ver desde a pré-história até a arte moderna e, enfim, até os nossos dias, o que se tem de aquarela, né? Voltando, então, à arte moderna, né? A partir do impressionismo que acaba usando bastante a técnica da aquarela e o material, depois a gente vai ter experimentos no cubismo, no expressionismo e, principalmente, depois na arte abstrata, né? Onde a mancha, a sobreposição de cor, a transparência vai ganhar um potencial muito forte a partir do material aquarela, né? Bom, eu quero que vocês, assim, fica aí a sugestão de vocês lerem a respeito, eu vou deixar algumas indicações e olhar essas imagens para poder até entender um pouquinho de toda essa história da aquarela, né? Outra coisa que eu acho bacana a gente falar, né? A questão da aquarela é que, às vezes, as pessoas, né? O público, de um modo geral, tem sempre aquela ideia assim, ah, eu quero pintar uma tela, né? Eu quero fazer um quadro e coloca a aquarela, por exemplo, que é feita em papel, num patamar abaixo, né? E isso é uma grande injustiça, porque a aquarela, ela pode ser moldurada e ela pode ficar numa parede e servir como decoração ou como uma coleção de obra de arte no mesmo nível de qualquer pintura feita em qualquer outro suporte, né? Então, sejam bem-vindos ao lindo universo da aquarela e agora a gente vai começar a falar dos materiais, das tintas e das coisas todas que são necessárias para fazer uma aquarela, né? Bom, primeiro eu vou falar das tintas, queria mostrar algumas tintas que eu trouxe para vocês verem. Então, aquarela a gente tem em pastilha, né? Que é isso aqui, olha, né? Aqui, por exemplo, ela está distribuída já com as cores primárias, né? Aqui o amarelo, o vermelho e o azul e depois aqui os deutros, o preto, o branco e o cinza médio e outras cores da paleta. A aquarela em pastilha, ela é interessante porque você não tem desperdício de material, né? Você umedece a aquarela com pincel e usa somente aquilo que o pincel carregar, não vai ter que jogar nenhuma tinta fora. Bom, outro tipo de aquarela é a aquarela em bisnagas, né? Então, as bisnaguinhas são pequenininhas, não é? Não existe aquarela em tubo grandão, por quê? Porque a aquarela, ela precisa de muito pouco de tinta e bastante água, né? Porque ela tem que manter a transparência. Então, os tubinhos são pequenos. Qual a diferença de uma aquarela em bisnaga e uma aquarela em pastilha, né? Quando você vai pintar uma região maior de uma mesma cor, eu, por exemplo, prefiro usar a de bisnaga, porque daí eu coloco a tinta no godê, dissolvo a quantidade que eu vou usar, a quantidade para o espaço total e tenho aquele tom com aquela quantidade de água para o espaço inteiro, né? Agora, quando você vai usar uma pequena quantidade, a pastilha, na minha opinião, para o meu trabalho, por exemplo, eu prefiro. Existe também a aquarela líquida, né? Que é... Olha, se vocês olharem aqui, ela já vem pronta, já vem preparada. Pode adicionar água se quiser, mas ela já está pronta para uso, né? A marca mais conhecida é a Ecoline, mas existe uma nacional que é essa aqui, que é a Aqualine, da Porfix, que eu praticamente acho que as duas têm a mesma qualidade. Qual a diferença da aquarela líquida para a empastilha e para a bisnaga, né? A aquarela líquida, ela normalmente é utilizada em publicidade, para fazer o arte final de uma propaganda, de um trabalho de publicidade, para durar pouco tempo, porque ela é muito mutável, né? Então, com a luz ela vai desbotando, então você não vai ter um trabalho por muito tempo, né? Diferentemente de uma aquarela de boa qualidade em pastilha ou em bisnaga, que vai durar séculos e séculos, né? A gente tem aí aquarelas de mais de 500 anos e estão aí nos trabalhos perfeitos, né? Bom, sobre marca, né? Para vocês poderem começar, eu não tenho aqui, mas a Pentel é uma marca que, para quem quer começar, é um preço acessível, né? Ela é em bisnagas e é bacana ter, porque você pode brincar com esse material e fazer também belos trabalhos. É um material nacional, né? Essa aqui é da Sakura, que é uma marca importada, é uma aquarela com boa qualidade. E essa daqui é da Lucas, que é uma marca holandesa, que é bem bacana mesmo, assim, o pigmento é de muito boa qualidade, né? E vai ter uma infinidade de coisas no mercado, vocês podem procurar pela internet, encontrar muita coisa, né? Aí, experimentando, né? Eu acho que é importante que você pense que fazer um trabalho de arte, né? É muito mais exercício, prática do que inspiração, talento, né? Às vezes as pessoas ficam, poxa, mas eu não tenho talento, eu não tenho, né? Não tenho dom para a coisa. Se você gosta, né? Pega, vai e faz, que você vai encontrando um caminho, vai experimentando e vai surgindo coisas bacanas, enfim, né? Eu acho que a experimentação é o melhor caminho para você desenvolver um trabalho seu e bacana, né? Ver muita coisa também de outros artistas, estudar bastante, visitar exposições, enfim, tudo isso vai agregar, vai enriquecer o seu trabalho, né? Bom, então nós já falamos sobre tinta. Espero que vocês tenham, assim, já entendido alguma coisa, pelo menos para começar. Vamos falar agora sobre pincéis, né? Os pincéis de aquarela, eles são sempre redondos, né? Pode ser de pelo animal e hoje em dia a gente tem muito pelo sintético de excelente qualidade também, né? É bom você ter um pincel um pouco maior, né? Talvez um número 18, 20. Um pincel médio, né? Um 10, 12. E é bacana você ter um pincel menor, né? Então, por exemplo, se você tiver três pincéis, você já consegue fazer muita coisa com aquarela, né? Marca, a gente tem nacional da Tigre. Esse aqui, por exemplo, deixa eu pôr meu óculos aqui para eu poder ler com vocês. Então, esse aqui, olha, é o, sente com a referência 145 da Tigre, tá? Esse é um pincel de, pelo animal, é de Marta, né? Marta Tropical e é um bom pincel. O pincel para aquarela, ele tem que acontecer o seguinte, ó. Quando você molha, as cerdas dele tem que juntar, né? Ela faz isso aqui, tá? E ela carrega água aqui dentro. Então, né, olha, molhou. Você tem o pincel com pelo juntinho, tá? Ah, eu posso usar um pincel chato? Um pincel de outra, de outro formato? Pode também, aliás, assim, quando a gente fala de pintura contemporânea, né? Na contemporaneidade hoje, não existe regra para as coisas na pintura, na arte, né? Você pode experimentar de todas as formas, pintar com outras coisas, pintar com esponja, pintar com outro tipo de pixels, enfim, né? E também em aquarela, a gente vai começar uma introdução, mas tem um monte de outras técnicas e coisas que a gente pode agregar e materiais para desenvolver o trabalho, né? Então, além da Tigre, uma marca que eu gosto bastante é a Keramik, que é essa aqui, ó, né? A Keramik é um pincel que tem um bom custo-benefício. Ele é um pouco mais caro que o da Tigre, mas é um pincel bem bacana, que você vai ter um material por muito tempo, né? E de excelente qualidade. Aqui, ó, né? A gente vai ter o pelinho aqui. Esse aqui, ele está meio já desgastadinho, mas a ideia dele é juntar aqui os pelinhos todos na hora de trabalhar, tá? Bom, papel. Eu deixei por último um papel, porque o papel é a principal coisa da aquarela, né? Não adianta você ter uma tinta boa, um pincel bom e não ter um bom papel. Ah, mas você não dá para pintar em qualquer papel? Não dá. Você vai ficar chateado, você vai achar que não está legal, que a sua pintura não está ficando bacana. Então, assim, papel de aquarela é importante. O mais acessível e de boa qualidade é o da CanSom, tá? A CanSom, então, é uma marca que fabrica aqui no Brasil, né? Ela tem no mundo todo, mas ela tem fábrica no Brasil. É um papel fácil de achar em vários lugares. E outra coisa importante do papel de aquarela, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas assim, a gramatura dele, que é a espessura da folha, né? Tem que ser de 300 gramas. Não adianta usar papel com menos de 300 gramas, porque ele vai ondular, ele vai enrugar e a cor também vai alterar, né? Aliás, cor sempre altera, né? Seca e ela altera o tom. Mas, num papel de 300 gramas, e principalmente se for de fibra de algodão e tal, você vai ter um resultado melhor, né? Existem outras marcas, né? O Arches, o Fabriano, que são papéis ali maravilhosos para trabalhar, né? Mas eu acho que, assim, para começar, a gente pode ter um papel da CanSom de 300 gramas, que você vai ter coisas lindas aí, um resultado super bacana, né? Bom, outra coisa importante é a textura da folha, né? Então, por exemplo, esse aqui, que é o XL Aquarelle, ele tem uma textura levemente rugosa, tá? Ele não é liso, 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 né? Ele é mais rugoso. Mas existem papéis lisos, dependendo do estilo que você preferir, existem papéis de aquarela bem lisos. Eu, particularmente, gosto de papéis com textura mais granulosa ainda do que essa, porque eu acho que a pincelada fica mais bonita, né? Então, o papel é bacana, né? Uma coisa legal de ter, como esse aqui, que é um caderno, né? Para você colocar aqui todas as suas experiências, né? Eu sempre acho bacana o caderno do artista, porque é uma forma dele colocar de forma mais espontânea as coisas que ele está experimentando e o que ele está pensando em pintar, né? Porque parece que quando você pega o papel, uma tela, ou seja, o que for para fazer aquilo que vai ser oficial, né? Vira uma rigidez que, às vezes, perde a beleza do trabalho, né? Bom, eu não vou me alugar mais sobre isso, porque vamos botar a mão na massa e vamos começar a trabalhar, né? Bom, eu vou fazer com vocês primeiro, eu vou mostrar para vocês o círculo cromático e depois vou mostrar as cores todas e a pincelada de cada uma para a gente daí aplicar no trabalho, tá bom? Então, ó, eu fiz aqui, eu preparei para vocês um círculo cromático, né? Onde a gente vai ter aqui no triângulo as cores primárias, então, amarelo, azul e o vermelho, que é o magenta Então, a gente, nos pigmentos, a gente pode colocar magenta, amarelo e ciano, amarelo e cádmio e azul e ciano Esses três tons formam as cores primárias Poxa, mas vermelho é magenta, né? Não é aquele vermelho que eu pensei que era aquele vermelho cor de bombeiro, né? De forma de bombeiro, não Aquele vermelho já é secundário, porque ele contém amarelo O vermelho primário é o magenta, que vai mais para um tom de rosa Não sei se aqui está visível para vocês, mas, ó, esse é o magenta Pulo aqui, ó, tá? Então, amarelo, magenta e vermelho Amarelo, magenta e azul Quer ver um exemplo para não esquecer e entender direitinho essa questão de cor? É quando você vai comprar tinta colorida para a sua impressora, né? Quando você pega lá a embalagem, que tons que vão estar lá? Justamente esses três aqui, ó, amarelo, magenta e azul, né? E esses três tons na impressora vão fazer todas as cores que você quer imprimir, né? Além dessas três, entra o preto, né? Então, a gente tem que ter lá o cartucho preto e mais o cartucho das três primárias E o branco entra onde? Na cor do papel Então, assim, a impressora, ela mostra a cor que vai sair sobre o papel branco Se você colocar na impressora um papel de outra cor, vai mudar o tom que vai ser impresso lá naquele papel, né? Então, isso é importante Por que eu estou dizendo isso das cores primárias? Porque se você quer comprar uma aquarela de boa qualidade, mas custa caro Não precisa comprar um estojo inteiro, né? Uma cartela toda de cores Compra três tubinhos ou três pastilhas só das primárias E mais o preto, né? É bom, estou olhando o meu tempo aqui para a gente poder seguir em frente, né? E não faltar nada Por quê? Porque, então, você compra as primárias e o preto E assim você vai fazendo todas as outras cores, né? Então, olha, aqui, misturando o amarelo com o vermelho, você vai ter o laranja O amarelo com o azul, você vai ter o verde E o azul com o magenta, você vai ter o roxo, né? Que são as secundárias, tá? Então, roxo, verde e laranja E misturando as secundárias com uma primária, né? Olha, uma secundária verde, por exemplo Com uma primária amarela Você vai ter o verde amarelado, né? Se você misturar o magenta com o roxo Você vai ter o magenta roxado, né? O roxo avermelhado E assim vai Então, esse círculo cromático, na verdade, ele é um resumo de todas as cores, né? E você pode modificar o valor tonal Colocando água, clareando, né? Ou colocando uma cor oposta e escurecendo Bom, o que eu falei agora, né? Cor oposta O que é cor oposta? No círculo cromático Então, por exemplo, você tem uma agenta aqui, olha A oposta é a cor que tá do outro lado do círculo Então, se você olhar aqui, ó A oposta do magenta é o verde Se você misturar magenta com verde Você vai ter esse tom escuro aqui, olha Olha que legal E isso pra todos os pares de cores que você pegar no círculo Amarelo com roxo, por exemplo Aqui, olha Se você misturar amarelo com roxo Você vai ter um tom assim, né? Com mais água ele vai ficando mais claro Com menos água ele vai ficando mais escuro Se você misturar, por exemplo O azul com laranja, ó Opostas Olha aqui, azul com laranja Você vai ter esse tom aqui Esses tons aqui, que são marrons A gente chama de sombras naturais Então, por exemplo, você quer dar um volume Você tá trabalhando claro e escuro numa paisagem Num objeto, você quer dar aquela ideia de volume A cor que você estiver trabalhando Você mistura com a oposta Você tá trabalhando com vermelho Mistura vermelho com um pouquinho de verde Você vai ter um tom escuro pra fazer a sombra Não precisa usar preto Por quê? O que acontece com o pigmento preto? Ele é muito intenso Então, se você põe uma gotinha de preto ali na sua cor De repente, você já satura totalmente a sua cor E já vai pra uma escala super escura Que, né? De repente, não é a sua intenção Vai ficar mais carregada a pintura Ah, então vai pra usar preto? Dependendo do que você vai criar Sim, podemos usar preto Sempre com cuidado E pode ser usado sim Bom, então Vamos ver agora Um pouquinho da continuação aí De técnicas de aquarela Uma coisa importante na aquarela É a quantidade de água que a gente usa Aliás, é sempre bom Eu tô aqui com um pote bem grande de água E legal até é você ter dois potinhos com água ali Três potes Porque daí, num você usa com cores quentes O outro você usa com cores frias E o outro você deixa com água limpa Só pra molhar a sua pintura Outra coisa É melhor que você use água filtrada Por quê? Porque como a aquarela vai muita água Se você usa uma água com muito cloro Você pode desbotar a cor A aquarela é uma técnica delicada Sensível Então, você tem que tomar todos esses cuidados Mas em compensação É uma técnica que, olha Você pega Um estojinho aqui Um pincel Um caderninho Sai pra rua aí Em qualquer cantinho que você tiver Você pinta Não precisa daquela parafernália de coisa Sem contar que não tem cheiro É uma tinta bem suave Normalmente, a gente usa um godê pra fazer as misturas Quando você tem um estojo assim Aqui já é um godê, olha Você pode fazer as misturas Senão, você pode ter um godêzinho assim de plástico É sempre bom que tenha um recipiente com cavidades Porque ela é aguada, né Ela é muito líquida Ela vai escorrer Mas você pode improvisar com uma caixinha De bandejinha de ovos De alguma coisa De embalagem na sua casa E poder preparar, né Bom, então Voltando à água A aquarela é uma pintura Água, né Aquarela Então, ela é uma pintura que Usa muita água E aí a gente tem que aprender a também Em determinados momentos Controlar essa água, né Como que eu controlo a água Pra ficar bacana a minha pintura Ter manchas bonitas, né Eu fiz aqui já pra vocês Uma aguada Que a gente chama de aguada uniforme Então, ela começa e termina No mesmo tom E aqui embaixo Eu fiz uma aguada em degradê Então, eu vou mostrar pra vocês Eu vou tentar mostrar Eu espero que a câmera consiga Mostrar pra vocês A ideia de como fazer as aguadas Então, por exemplo Você pode preparar uma aguada E em cima dessa aguada Depois fazer o trabalho, né Ou às vezes você tá pintando fundo E quer fazer uma paisagem Quer fazer uma aguada em degradê Pra daí começar a paisagem A gente sempre começa a pintura Com o que tá lá atrás E vai trazendo as coisas Que estão na frente, né Então, vamos ver aqui Eu vou tentar colocar assim, ó Pra gente poder Enxergar Você pode Molhar Umedecer O espaço primeiro Vamos fazer aqui uma aguada Uniforme Você pode umedecer o papel primeiro Deixa já ele Bem úmidozinho Enquanto ele fica absorvendo a água Aqui Você prepara a cor Olha Como vai ser uma Às vezes Quando escoce um pouquinho Você pode Usar Um paninho Ou papel toalha Pra tirar Tá bom? Sempre Vai resolver Como a gente vai usar Uma superfície toda De uma mesma cor Eu vou Pegar um tom aqui Um tom novo E vou pegar em Bisnaga Pra gente preparar um pouquinho mais Então, olha Peguei uma quantidadezinha aqui Eu sempre falo Que é do tamanho De um grão de arroz Né? Não pode ser muito Também, assim Se sobra Da aquarela E bisnaga Você pode guardar E depois dissolver E usar Isso é possível também, né Olha Aqui eu diluí Tem que diluí bem Aí você carrega Bem o pincel E vem Aqui em cima Ó O que que vai acontecer? Ela vai começar a descer E você vai Ó Trazendo Conforme ela for Descendo Até O final Né? Ela vai É bom não retocar Deixar E ela vai Secar E ficar Bacaninha aqui Ó Né? Bom Vamos fazer Uma outra Aqui embaixo Deixa eu fazer Ficou Ficou Mais de grave Eu vou pegar Um pincel maior E vou fazer Ela mais uniforme Aqui embaixo Tá bom? Sem água Bem Antes Vamos fazer Com o fundo Seco Então vamos lá Ó Coloquei aqui Devagarinho Ó Ficou essa pontinha Aqui Eu venho E trago Pra cá Vocês viram Que eu inclinei O papel Justamente Pra ela descer Ó Então Eu tô Chegou ali Desceu Eu volto Ó Desceu Mais um pouco Posso carregar De novo Se acabar E vou Ó Seguindo Sempre com a mão Bem de leve Né? Não pode Ficar Apertando Não precisa apertar Né? O pincel Pronto Aí ela vai secar Essa tinta vai Se espalhar bem E vai Ficando uniforme Bacana, né? Depois de seco Isso você pode Trabalhar com alguma Outra coisa Eu fiz pequenininho Assim Né? Porque a gente Não tem tanto Tempo também Pra mostrar Mas é legal Você preparar Agora assim Até em época De Natal Ou um aniversário Uma festinha Você faz esses fundos E depois prepara Um cartão Escreve alguma coisa Põe uma frase E fica super bacana Né? Bom É Vamos ver Agora Ah Eu queria mostrar Também outra coisa Pra vocês Que é o seguinte Eu fiz aqui Ó Um Uma guada Falta 10 minutos Eu fiz uma guada É Uniforme Com borda Então aqui Eu coloquei Uma fitinha Né? Coloquei Uma fitinha Pra fazer A margem Essa fita Pode ser Fita crepe Ou essas Fitas decorativas Aqui Que são fáceis De sair Do papel Né? Então Você vem aqui Vamos pôr Outra cor Aqui Vamos escolher Uma outra Verde 2 3 2 3 5 5 6 6 8 10 10 11 12 11 12 13 12 Bom, vamos lá Com a borda, ó É mais tranquilo Porque daí você Não vai precisar Se preocupar com o contorno Né, ó Acabou a tinta aqui Eu posso carregar mais E venho Fazendo Vou colocar pra cá Pra ele ir descendo, ó E fazendo Devagarinho Descer um É sempre bom, assim Você pegar alguma coisa Que dê mais ou menos Uns 30 graus De inclinação Porque daí você Né Aqui eu Tô Numa posição Meio Complicadinha Pra fazer Mas vamos lá Quando você Termina, né Você pode secar Às vezes Se ficou alguma coisinha Bem de leve Dá até Pra você Não é recomendado Mas dá Agora ele vai secar Vai espalhando a cor Né Vamos esperar secar um pouquinho Pra daí a gente tirar a fita Tá bom? Bom Quanto tempo que eu tenho ainda, gente? O total, assim, que falta Tá bom Então dá tempo ainda Pra gente começar agora A fazer um trabalho, né? Tentar Fazer alguma coisa mesmo Aplicando Deixa eu ver aqui Como é que tá Vamos ver se já dá pra tirar Aqui Daí a gente já vira a página Ó Eu vou tirar a borda Aqui, ó Já tá legal pra tirar Ah Que baterinha Vai com cuidado Né Ele não estraga o papel Às vezes De um lado Não tá legal pra tirar Você vai do outro Porque precisa sempre A favor da fibra Do papel Sabe? Então Aí, ó Ó Que bacaninha Já fica a borda, né? Se você corta aqui, por exemplo Já é o formato de um quadrinho Que você pode depois Fazer uma vegetação Desenhar alguma coisa em cima Outra coisa legal com aquarela É que você pode misturar materiais Por exemplo Você tem um fundo em aquarela Aí depois você pega um lápis de cor E faz um desenho com lápis de cor Ou com canetinhas hidrográficas, né? Hoje em dia tem essas canetas Essas canetas aqui, ó Eu não mostrei Mas elas são bem legais A Posca É uma caneta que você pode escrever Em qualquer superfície Madeira, vidro, plástico E ela é permanente, né? E pra pintura também é bacana Você pode, depois de pintar Fazer alguns efeitos com linha Eu tenho branca, preta Mas tem de tudo quanto é cor É bem legal Bom, vamos fazer então agora Uma pintura E depois de sobrar um tempinho Eu vou mostrar algumas outras coisas Pra vocês De mistura de cor E alguns efeitos Que eu acho que também São bacanas de ver, né? Assim, o que a gente tá fazendo hoje É só uma introdução É um universo muito grande De coisas Então A minha intenção com vocês É despertar, né? Despertar o gosto Conhecer um pouquinho Dos materiais E das possibilidades Mas elas são infinitas Então Tem muita coisa aí Ainda pra descobrir Bom, então vamos lá Eu fiz um esboço aqui De um desenho com folhas Eu acho sempre legal Pegar algumas folhinhas Da natureza Olhar pra elas E tentando fazer a cor A forma As nervuras E tudo mais, né? Mas aqui Como a gente tá Nessa aula gravada E dentro de um estúdio Então Eu achei bacana Pra facilitar Até ter já um desenho Só pra gente Experimentar E começar A pintar Aqui E brincar um pouquinho Tá? Então vamos lá Eu não gosto muito Dos verdes Já prontos Eu sempre gosto De misturar Um pouquinho Dos verdes Com tons mais quentes Com tons Terrosos Porque daí A gente tem Uns verdes Mais interessantes Então assim Vamos aproveitar O verde Que a gente tem Aqui já A gente tem Um verde Um verde Claro Aqui E vamos tentar Já colocar Um pouquinho De outra cor Olha Eu vou pegar aqui Das tintas Em pastilha Vamos colocar Um pouquinho Mais de azul Né? Olha A gente vai ter Um tom Mais azuladinho Ah então É sempre legal Também Antes de você Colocar No Colocar Na sua pintura Você tem Um papelzinho Do lado Pra teste Porque daí Você vê o tom Ah tá muito azul Então vou pôr Mais verde E testa Né? Aí você já Tem outro tom Tá vendo? Né? Você vai tendo Faz um papelzinho De teste mesmo Tendo a cor Que você quer usar Você já pode Começar Né? A colocar Aqui Então vamos Começar Aqui por Essa folha Aqui Né? Eu vou Por aqui A cor Aí é legal Você já Até trabalhar Com outro pincel Ao mesmo tempo Que você O papel O papel Ele faz parte Da aquarela Né? Ele não é Pra ser Tudo pintado Né? Olha só Que legal Já ficou Um degradê Bacana Né? E a aquarela É isso mesmo Olha São as manchas Que vão se formando Né? Vamos pro outro lado Agora Aqui Vou pintar Vou pintar Essa ponta Aqui Pra vocês Verem Então vou Carrego Bem de tinta Venho aqui Coloquei A cor Agora Eu já vou Com outro pincel Aqui E vou Umedecer E Trazer a cor Pra dentro Da folha Se tá Muito úmido Você pode Ir tirando Uma coisa legal Também Ah Eu fiz uma Pocinha Aqui Eu venho Seco bem E dreno Tiro Né? Tiro Essa quantidade Eu vou Deixar um pouco Branco aqui Porque a cor Ainda vai vir Pra cá Mas depois Se eu quiser Eu posso Até fazer Uma outra Mancha Ali Né? E quando A pintura Tá seca Você vem E vai Trabalhando Outras Coisas Aqui Ó Ah Eu quero Continuar Aqui Ó Né? Vou mais Um pouquinho Ou Por exemplo Eu quero Dar uma Leve Esquentadinha Aqui Então Eu venho Com um tom Olha que bacana Né? Posso Ir trazendo A cor Pra cá Ó E agora Secando E fazendo Uma mancha Ó Bem bacana Olha que bacana Você vai Trabalhando Depois Depois De seca A gente Pode Fazer A linha Do meio Aqui Né? Vamos Pra uma Outra Folha Agora Vamos Tentar Fazer De um Jeito Diferente Então Eu Vou Agora Cobrindo Ela Toda Ó Vamos ver O que vai Acontecer Aqui Ó Aqui tem Uma Sobreposição Né? Ela Tá E eu Tô Trazendo Toda a Tinta Pra cá Ó É bacana Quando você Deixa Mesmo Algumas Manchas Alguns lugares Sem pintar Ó Vou Deixar Um Fiozinho Aqui No Meio E Vamos Continuando Aqui Ó Bom Daqui Um Pouquinho Eu Vou Vim Com Outro Tom Aqui Por Cima A Gente Chama Isso De Veladura Como Se Você Criasse Um Véu Sobre O Que Você Pintou Embaixo Né? Aqui Eu Fiz Ao Mesmo Tempo Aqui Eu Vou Esperar Secar Um Pouquinho E Vou Voltar E Vou Passar Um Outro Tom Aqui Isso É Bacana É Possível Na Aquarela Fica Legal Vamos Por Mais Um Poquinho De Tinta Aqui Pegar Um Poquinho Do Amarelo Então Vamos Aqui Eu Vou Aqui Fazer Diferente Agora Né? Em Cada Folha Vamos Molhar Primeiro A gente Vai Molhar Essa Parte Aqui E Agora A gente Vai Vir Com A Tinta E Deixar A Tinta Olha Ela Vai Só Onde Tem Água Onde Não Tem Água Ela Não Vai E Onde Tem Água Ela Começa Se Espalhar Não É Tirar um Poquinho Deixar Legal Também Fazendo Vai Drenando Sempre De leve E vai Secando Onde você Quer secar Olha Tá vendo Outro Efeito Super Bacana Né? Agora Agora Vamos Colocar Com O Outro Lado Mais Seco Sem Molhar Anteriormente Aquele De verde Bonito Né? Então Vamos 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 Aqui Por água Agora E Trazendo A cor Só Com a água Sem Colocar Mais Tinta Vai Secando Se Você Vê Que Tá Muito Molhado E Só Trazendo Mais Água Ó Que Legal Né? A Fusão Né? Você Pode Ir Daqui Pra Lá Ou De Baixo Pra Cima Também Ou De Cima Pra Baixo E Juntando Sempre Bem De Leve Você Vai Criando Né? A Sua Ideia De Trabalho Eu fiz O desenho Um pouco Mais Forte Pra Aparecer Pra Vocês Aí No Vídeo Mas O Ideal É Você Deixar Bem Fraquinho Passar Até A Borracha Aqui Pra Deixar Só Pra Deixar Uma Marquinha Pra Você Ter A Linha E Depois Porque Por Exemplo Essa Mancha Que Tá Que Não Tem Problema Isso Faz Parte Da Aquarela É Bacana Ter A Mancha O Bonito Da Aquarela É Porque Ela É Uma Técnica Solta Não Tem Que Ficar Ali Dentro Do Espaço E Tudo Mais Reservado Eu Vou Mostrar Pra Vocês Agora Vou Aproveitar Deixa Eu Ver Aqui Onde Tá Minha Borracha Até Aqui É Bom Que Daí Vocês Vê É Legal Ter Uma Borracha Sintética Né E Que Faz Menos Rosinhos E O que A gente Vai Fazer Na Próxima Folha Agora Então Ó Eu Tenho A Linha Aqui Da Lervura Eu Vou Apagar E Vou Fazer Um Material Que Eu Não Mostrei A Para Vocês Mas Dá Tempo De Mostrar Agora Que É A Máscara Para Aquarela É Muito Legal Usar A Máscara Essa É Da Cor Fix É Uma Marca Nacional É Mais Barata É Dura Muito Tempo Essa Aqui Eu Tenho Nossa Muito Tempo Porque Você Usa Muito Pouquinho Ela É Uma Borrachinha Que Isola O Espaço Que Você Quer Deixar Mantém Branco Tá Então Vamos Usar É Sempre Bom Até Usar Um Pincel Mais Durinho Tem Algumas Máscaras Que Vem Já Com Bico Aplicador Mas Eles Entopem Tanto Que Eu Nem Recomendo Então Ó Peguei Um Pincel Mais Durinho E Vou Fazer Vou Isolar Aqui A Nervura Da Folha Com A Máscara Então Ó Aqui Pronto Agora Ela Vai Secar Enquanto Ela Seca Aqui Eu Vou Pintar Outra Folha E Depois A Gente Vai Ver O Que Acontece Aqui Com A Máscara Ó Tá Vendo É Não Precisa Lavar Porque Não Vai Sair Na Água Você Espera Secar Um Pouquinho E Você Tira Com Mão Mesmo Assim Você Vai Esfregando Ela Vai Sair Um Monte Igual Cola Sabe Saindo Um Monte De Pedacinho E Você Limpa O Seu Pincel É Legal Deixar Um Pincel Não Muito Dos Melhores Só Para Você Usar Com A Colinha Né Com A Máscara Tá Bom Vamos Para Outra Folha Enquanto Essa Daqui Seca Vamos Ver Que Tom Que A Gente Vai Usar Eu Acho Que Eu Vou Por Aquele Verde Fazer Uma Mistura É Aqui A Gente Vai Antes A Gente Vai Tô Vendo Tempo Aqui Gente Né Para Mostrar Tudo Para Vocês Lembra Que Eu Falei Da Folha Que A Gente I Fazer Uma Veladura Uma Sobreposição Então Nós Vamos Fazer A Sobreposição Agora Já Porque Ela Já Secou Então Isso É Legal Folha Secou O que Que Eu Posso Fazer Aqui Em Cima Né Vamos Pegar Um Tom Aqui Vou Pegar Um Vermelho Bem Contrastante Mesmo Para A Gente Ver A Diferença Né E Eu Vou Simplesmente Com Pincel Mais Grosso Chegar Aqui Ó E Passar Onde Eu Quiser Tá Eu Venho Ó Olha Eu Posso Fazer Até Uma Mancha Fora Se Fizer Ah Isso Aqui Que Sobrou Eu Vou Drenando Sobrou Não Quero Tiro Tirando Quero Aqui Tiro Também Olha Tá Vendo Que Mancha Legal Que Fica Porque Você Agora Tem Um Tom Novo Que Se Formou Aqui O Vermelho Que Tá Aqui Aquele Verde Anterior Né Vamos Pra Outra Folha Agora Vou Fazer Um Degradezinho Desse Tom Aqui Ó Com O Outro Verde E Deixar Ó Uma Cor E Misturando Na Outra Ó Que Legal Então Bacana Da Aquarela É Que Você Não Precisa Ficar Né O Pincel Vai Meio Que Por Onde Ele Ir Mais Livremente Né Por Onde Ir Você Deixar Ele Ir Né Ó Vamos Pegar O Verde Colocar Aqui Ó E Ele Vai Ah Você Quer Por Exemplo Aqui Ó Ficou Uma Separação Você Quer Juntar Mais O que Você Vai Fazer Com Ele Mais Seco Você Vem E Vai Vindo Com Esse Tom Pra Cá Pega Mais Um Poquinho Daquele Ó E Passa Pra Lá Você Vai Ter Já Uma Fusão Aqui Dos Dois Né Ó Deixa Eu Mostrar Uma Coisa Que Que É Legal Também Que É A Pincelada Seca Né Quando Você Não Coloca Muita Tinta Deixa A Cerda Do Pincel Fazer Ó Um Efeito Seco Isso É Um Negócio Bacana Também Né Bom Vamos pintar Essa folha Aqui Agora E Aqui Também Depois A gente Vai Fazer Uma Sobreposição Com Esse E Depois Com Esse Pra Dar Uma Harmonia Aqui No Trabalho Então Vamos Lá Vamos Por Esse Tom Aqui Ó Aqui Deixa Assim Pra Ser Mais Fácil Pra Trabalhar Pronto Pegar Agora Vamos Pegar Um Pincel Maior Pra A Gente Colocar Uma Mancha Sobre Esse Aqui Ó Né Vamos Ver Como Vai Ficar Ó Tá Vendo Mais Solto Né De repente Ai Eu quero Um Tom Mais Aqui Ó E Agora Posso Pegar Esse Tom Pra Cá Pra Fazer Começar Conversar Um Tom Com Outro Né Tá Tão Bonita Essa Aqui Né Com Essas Sobreposições Não sei Nem Se Valeria A Pena Vamos Tentar Só Por Uma Corzinha Aqui Do Amarelo Do Verde Amarilar As vezes Acontece De Você Não Gostar E Querer Tirar Como É Que Você Faz Pra Tirar Não É Muito Fácil De Fazer Isso Com Aquarela Porque Ela É Uma Técnica Muitas Vezes De Uma Pincelada Só Mas Você Pode Tentar Só Com Passando E Removendo Um Volume De Cor De Tinta Que Você Queira Por Exemplo Aqui Tem Uma Mancha Muito Escura Que Eu Não Estou Gostando Então Eu Venho Aqui Ela Ainda Tá Meio Úmida Eu Consigo Suavizar Eu Vou Suavizar Essa Mancha Também Vamos Pôr Um pouquinho Aqui Daquele Pão Lá De Cima Né Aqui Vai Ficar Legal Bom Bom, a gente tem que pensar também no... Vamos esquentar um pouquinho essa daqui com o vermelhinho, para ela ir conversando. Aqui. Vamos pôr de novo aqui. Aí. E aqui também, né? Bom. Eu vou finalizar então agora, gente. Nosso tempinho já está acabando. Eu vou fazer o tronco aqui, o caulezinho. O caule a gente pode fazer com aquela sombra natural. Por exemplo, se eu pegar vermelho e verde, eu vou ter um marrom. Olha que bacana. Vou ter um marrom aqui, que eu posso usar para fazer a linha aqui, por exemplo. Está meio mais para o azul. Vamos esquentar um pouquinho já. E aqui também, o tronco. E aqui também, o tronco. Bom, agora a gente vai ver, vamos ver, não sei se está muito seco. A gente vai tentar tirar... Deixa eu ver com a borracha aqui. Olha, já está saindo. Dá para tirar. A gente consegue tirar aquela borrachinha da máscara. E vai aparecer o branco aqui, ó. Né? Olha que legal. Quem dá também um molhadinho, eu estou tomando cuidado aqui para a gente não perder o papel. Apesar de que ele aguenta bem, mas... É bom quando está bem sequinho, daí você vem com a borracha, porque a mão às vezes tem gordura, né? E, ó, pode até sujar um pouquinho, como aqui. Deu uma sujadinha. Mas, ó, você tem totalmente branco aqui o espaço que você isolou, né? Bom, gente. Espero que tenha sido bacana para vocês. Foi mesmo uma introdução. Como eu disse, né, anteriormente, tem muita coisa para a gente saber e ver de aquarela. Mas, eu estou aqui à disposição. Se vocês quiserem me encontrar, o meu Instagram é anangélicaaz, a letra A e a letra Z. Podem me adicionar no Instagram. Posso responder dúvidas de vocês e a gente pode conversar bastante e muito mais sobre aquarela, tá bom? Um grande beijo e eu vou deixar os créditos das imagens da história da aquarela para vocês, para vocês poderem consultar. E, muito obrigada, né, pela atenção e por a gente estar junto esse tempinho aqui, falando de uma coisa tão gostosa que é a arte e que é a pintura e que é a aquarela, né? Suavidade e tranquilidade. Acredito que vocês vão ocupar o tempo de vocês, assim, de uma forma gostosa, agradável e saudável. E espero que faça bem para vocês tudo isso, né? Um beijo! Obrigado! 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 Obrigado!